Música Música Deixe de complicação, deixe de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa-te guiar pelo coração Música Deixe de complicação, deixe de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa-te guiar pelo coração Dá-me um bom feeling Bom feeling Bom feeling Bom feeling Música E é, esse coração assim desacabalhar Vai cheir assim Sorriso, onde é que está? Ah, estás a pensar que vais aonde assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar Ir fundo, risso Dá-me um bom feeling Bom feeling Bom feeling Música 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 Obrigado.